Voltamos, olha só gente, presta atenção nesse recado da Unip, subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode, na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139, isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139, é a melhor relação custo-benefício do mercado, as inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br, se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas, sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida, inscreva-se agora mesmo, venha para a Unip porque aqui você pode. Amaral, é contigo! 11 horas e 19 minutos, o programa agora está ao vivo para Parintins pelo Canal 22, você em Tefé nos assiste pelo Canal 28 e em Coari, nós somos o Canal 25. A região metropolitana de Manaus nos recebe pelo Canal 10 e é sempre bom contar com a sua audiência. Nós vamos continuar o programa falando de polícia, é destaque, é investigação. Marcia Lasmar, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, por exemplo, para que a gente comece esta reportagem. Você sabe o que vem depois do cauxi? Uma coceira, um pinicado, depois que a gente mergulha e o cauxi está no braço assim, vem uma coceira e um pinicado. Popularmente chamada de tuíra. Quem está no interior sabe do que eu estou falando e quem está na capital também. Se tomar banho no Rio Negro, nessa época vai saber o que é tuíra, porque quando sair e a pele secar, vai passar ali a unha para se coçar, vai ficar branco. Pois a gente está falando disso para dizer dos primeiros resultados da Operação Cauxi deflagrada em Iranduba, aqui na região metropolitana de Manaus. Os resultados dizem muito. E aí, à medida em que as investigações avançam, você pode ter certeza. Vai aparecendo muito caboclo cheio de tuíra, se coçando para explicar onde estão os 56 milhões de reais desviados dos cofres públicos irandubenses. A reportagem mostra para a gente os avanços das investigações. E você que está em Iranduba, na sede do município ou nos distritos que recebem o sinal da TV em Tempo, vai acompanhar tudo na reportagem aqui na tela. Os depoimentos dos envolvidos no esquema de corrupção duraram até às 11 da noite dessa terça-feira. Com a quebra do sigilo bancário dos acusados, a documentação apreendida foi encaminhada pelo Banco Central para o Laboratório de Lavagem de Dinheiro. Dos 15 mandados, 12 foram cumpridos. O Ministério Público ainda está à procura de três envolvidos. O caseiro do pai do prefeito Chinayque e o Flanelinha, que eram usados como laranjas no esquema, não foram encontrados. Tudo indica que essas pessoas, na verdade, foram usadas pelos membros da organização criminosa apenas para que tivessem seus nomes declinados, para que pudessem ser abertas essas empresas no nome dessas pessoas. No caso especificamente do Flanelinha e do caseiro, são milhões de reais. São empresas que ganharam obras de mais de um milhão. Outros cinco envolvidos já estão presos. São eles o prefeito de Iranduba, Chinayque Medeiros, a irmã dele e tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, Nádia Medeiros, o secretário de Finanças, Davi Queiroz, Edu Correia, presidente da Comissão Geral de Licitação e o último a se entregar, o secretário de Infraestrutura, André Lima. Durante os depoimentos, três pessoas que fazem parte da organização criminosa estão dispostas a contribuir com a justiça falando o que sabem e como funcionava o esquema de corrupção. Esses pedidos de colaboração premiada serão analisados pelo MP. O Ministério Público está analisando a proposta dos advogados e dependendo do que realmente essas pessoas puderem contribuir com a investigação, o Ministério Público oficializará essas colaborações. Na coletiva, o promotor comentou sobre a condição de saúde do secretário de Finanças, Davi Queiroz. A informação que a delegada nos repassou é que, inclusive, no hospital ele pedia para que se colocasse açúcar no refrigerante que estava sendo dado a ele. Ou seja, está provocando uma situação de debilidade física justamente para tentar obter, a gente acredita, depois, no mínimo, uma prisão domiciliar. O resultado do inquérito deve ser divulgado em 30 dias. O MPE não descartou a possibilidade de uma segunda fase da Operação Cauchy. Olha, a Operação Cauchy, nesta primeira fase, já descobre uma série, mas uma série de podridão. Eu não vou nem chegar na parte específica do negócio porque, não satisfeito de estar preso, sendo investigado e com um conjunto robusto de provas contra ele, o secretário de Finanças, ainda quer alterar os resultados da glicemia dele comendo açúcar, que é para se manter ali no hospital em uma outra situação, para ganhar tempo, literalmente, é isso que ele quer. Ele quer ganhar tempo, quer ter a saúde debilitada para, no mínimo, observe bem, no mínimo, ter um pedido apreciado de prisão domiciliar. Ele não quer nada, né? Ele quer simplesmente tirar 56 milhões dos cofres de Iranduba e ficar em casa assistindo ao programa agora e a todas as lapadas que a gente dá em corrupto aqui. Marcelo Asmar. Amaral, a gente vê um caso como esse aqui, vê do que o ser humano é capaz, como se não bastasse toda essa confusão que ele já foi envolvido aí e que a polícia, junto com o Ministério Público, já investigou e já chegou aí a essas provas robustas que fartamente têm sido apresentadas aí na imprensa, ele agora quer forjar resultados de exame, como você muito bem o disse. É um absurdo a gente acompanhar isso. Eu acho que, nesse momento, o que resta é um pouquinho de dignidade a essas pessoas e enfrentar com a cara aí o que está acontecendo nessa situação toda, porque é um absurdo a gente ver a pessoa jogando açúcar no refrigerante dentro de um hospital e a gente pergunta onde é que a pessoa arruma um refrigerante no hospital, né, Amaral? Exatamente. Marcelo Asmar, vamos fazer esse bate-bola aqui rapidinho, porque hoje a manchete destacada na primeira página do jornal Amazonas em Tempo é muito sugestiva. E dentro da reportagem da Priscila, a gente acompanhou a existência de pelo menos duas empresas em nomes de laranjas que faturavam milhões de reais, uma em nome de um flanelinha e outra em nome de um caseiro. É o flanelinha e o caseiro que nem sabiam, coitados, que tinham tanto dinheiro assim. Um outro aspecto da investigação agora acontece no âmbito do executivo. Observe bem, enquanto o Ministério Público, o grupo de trabalho segue aqui e não descarta a hipótese de uma segunda edição da Operação Cauchia em Iranduba, a vice-prefeita Madalena de Jesus, que assumiu, descobriu uma série de outras sujeiras embaixo do tapete. Agora, Márcia, observe, 500 funcionários fantasmas pendurados na prefeitura de Iranduba, que neste caso aqui não é mais prefeitura. Está aqui, manchete do em tempo, manchete do em tempo, 500 fantasmas. A gente não sabe mais onde é a prefeitura de Iranduba, se é ali em frente à Praça dos Três Poderes ou é no cemitério, porque para ter tanto fantasma assim é brincadeira. É um novo cemitério realmente, viu, Amaral, porque 500 pessoas aí foram cargos comissionados que a vice-prefeita Madalena de Jesus já está fazendo uma auditoria pedindo ajuda da Controladoria Geral do Estado para poder chegar a essas investigações para identificar e apurar essas 500 pessoas que sobrecarregam a máquina administrativa municipal, sobrecarregam o município de Iranduba com uma folha de pagamento enorme e não foi só isso, não. Detalhe, Márcia, detalhe, folha de pagamento, município com 42 mil habitantes, folha de pagamento superior, por exemplo, a de Manacapuru com mais de 100 mil, a de Parintins, a de Itacoa... veja a distorção que essa quadrilha é capaz de fazer dentro do executivo de Iranduba. São favores que eles precisam pagar, Amaral, e acabam utilizando esses cargos para poder pagar esses favores. A vice-prefeita também, que agora é prefeita, né, lá de Iranduba, também demitiu, exonerou todo o secretariado, todo. Ela teve essa cautela, infelizmente, se tem algum inocente, nesse momento aí todo mundo foi exonerado e ela agora vai ter que renomear as pessoas para poder concluir o mandato da Prefeitura de Iranduba. Pede ajuda dos órgãos públicos para concluir essas investigações. Ontem, a população inteira fez um manifesto nas ruas de Iranduba, aprovando a ação, cansadas, as pessoas cansadas de tanta corrupção e de tanto desvio de verba pública e, principalmente, vendo obras que eram para o bem comum, vendo tijolos, vendo obras ali, se destruindo pelo tempo porque estavam incompletas, estavam inacabadas, como você muito bem trouxe. E já chegou a ver em Iranduba várias vezes, você, Amaral, já foi a Iranduba fazer as reportagens da situação lá da cidade e viu que muitas obras inacabadas. Ou seja, a população, era visível que a população estava prejudicada e foi a partir daí e a partir de denúncias para o Ministério Público do Estado do Amazonas que tudo isso aconteceu. E eu acho, sim, eu penso que o Ministério Público precisa dar continuidade a essa operação, Amaral. Você estava falando de Iranduba agora e recordando que nós já estivemos lá fazendo todas essas reportagens e uma das coisas que eu não esqueço é, durante o período de cheia, o prefeito Sinaik Medeiros esteve, inclusive, nesse programa aqui e dizendo o seguinte, que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para construir passarela, que precisava de dinheiro para levar tábua para as famílias, que não tinha dinheiro para levar cesta básica, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, mas está envolvido no desvio de 56 milhões de reais dos cofres de Iranduba. É por isso que a população que nos assiste hoje no Cacau Pereira, que nos assiste na zona rural de Iranduba e na sede do município, fica se perguntando, aliás, fica concluindo na cabeça, agora eu entendo porque minha rua não está asfaldada, porque não chega água na minha casa, porque faz tempo que o caminhão do lixo não passa aqui na frente para coletar os resíduos, enfim, é uma série de problemas, uma série de problemas e todo mundo está querendo saber onde foi que o prefeito enfiou 56 milhões de reais, porque ele vai ter que dizer, sigilo bancário dos envolvidos já foi quebrado, isso já vai dizer muita coisa, empresas em nomes de laranja já foram encontradas, flanelinha e caseiro como titulares de empresas que faturavam milhões de reais e aí o caminho do dinheiro vai se desenhando. E enquanto esse caminho se desenha, cadê aquele gato gordo, cheio da grana? Porque só se foi, só se foi ele, viu Cristiano? Só se foi o maldito gato que levou o dinheiro de Iranduba. É esse o gato? É um deles, né? É um deles, né? Está gordo mesmo, está gordinho, rapaz, não é brincadeira. Olha, eu quero aqui ainda destacar o importante papel do Ministério Público do Estado nestas investigações. O Ministério Público tem papel de investigar, sim, desarticular quadrilhas como essa, enquanto o povo de Iranduba hoje está comemorando a saída, a debandada, a queda de uma quadrilha que praticava um dos piores crimes possíveis, que é tirar o dinheiro que se transformaria em melhoria para a população e que passou a se transformar em melhoria para si própria. A quadrilha usava esse dinheiro para andar de carrão de luz, fazer viagem, construir mansão, é desvirtuar a democracia. Marcia Lasmar, vamos em frente. Vamos em frente, Amaral, são 11 horas e 31 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade ainda no programa de hoje. Não tem amizade que resista ao ciúme, não tem amizade que resista ao ciúme, foi justamente o ciúme que acabou com a vida, que um amigo acabou tirando a vida de outro de forma bárbara. Um homem foi esquartejado pelo amigo dele por ciúmes. O outro acreditava que ele estava sendo traído, que ele estava sendo traído pelo amigo e que a mulher dele estava namorando o amigo. Olha só a situação, é o segundo crime com requinte de crueldade que a gente traz agora essa semana aqui no programa da comunidade. O outro foi da Ana Carolina que também foi esquartejado e até hoje os membros, todos os membros não foram encontrados. Foi achado um braço só e o resto dos membros não foram encontrados. Mas nesse caso aqui do Novo Aleixo, foi encontrado o corpo dele completo, as duas partes do corpo, porque o assassino disse, confessou, foi preso e disse onde estava. É ainda hoje no programa da comunidade. Mas agora a gente vai trazer para você aí, mais uma vez, um tumulto no Instituto Prisional. Antônio Tridade tirou o sossego da Secretaria de Justiça. A gente traz agora para você, o Amaral Augusto foi ontem lá para justamente apurar e trazer essas informações para você que está aí do outro lado e ainda não sabe o que foi que aconteceu, foi um verdadeiro tumulto e o Amaral Augusto vai trazer para a gente. Coloca o Amaral na tela. O princípio de tumulto aqui no Instituto Penal Antônio Trindade começou por volta das duas e meia da tarde. As informações que nós temos é que logo depois foram acionados policiais da ROCAM para fazer o controle. Nós conversamos inclusive com parentes de presos que presenciaram o momento da confusão. Eu vi só tiroteiros gritando lá e as polícias tudo ali atirando lá, para lá, para baixo, né? Aquele alvoroço de gente, pessoas correndo de dentro para fora, entendeu? E eu estou aqui querendo saber se aconteceu alguma coisa com o meu marido. Policiais do grupamento especializado da Polícia Militar continuam ocupando o Instituto Penal Antônio Trindade para manter sob controle a situação e devem permanecer por aqui. Há ainda informação de que um detento ficou ferido e foi removido de ambulância para um hospital da capital amazonense. O que me chama mais atenção, Amaral, numa situação como essa é a família. As pessoas escolhem veredar pelo mundo do crime, são presos porque é isso que o poder judiciário precisa fazer e a polícia precisa fazer. Tirar aquela pessoa que está cometendo o crime da sociedade, levá-la para um instituto prisional para que ela reflita e para que ela seja ressociabilizada e entenda que o crime não compensa e quem fica do lado de fora sofrendo são os familiares, as esposas, os filhos, sofrendo por pessoas que fazem más escolhas e decidem enveredar pelo mundo do crime em detrimento ao convívio da família. É importante que se diga isso, porque quando você resolve escolher a criminalidade, você sai do convívio da família e vai para a cadeia. É isso que acontece. E no final das contas fica a esposa chorando, parentes chorando, todo mundo chorando lá de fora, ali da penitenciária. Amaral? Ainda segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, uma das causas de toda essa confusão foi a transferência de um detento do Instituto Penal Antônio Trindade para a unidade prisional do Puraquequara. É importante lembrar que um ou outro detento acabou ferido, mas a situação foi controlada. Vamos em frente com o agora, o programa da sua comunidade ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você liga, participa, denuncia, interage com a gente pelos nossos números do WhatsApp. eles estão na tela, é claro, para a sua participação direta com a gente. 11h35, tem telespectador na linha do agora. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Na expectativa aqui, Ricardinho, por enquanto, não escuto nenhuma voz. Alô, bom dia. Bom dia. Opa, agora sim lhe escutei. Com quem eu falo? André. Dona André, a senhora fala de onde? São José dos Campos, mas no momento eu estou no meu trabalho, aproveitei para ligar. Ah, muito bem. Qual o motivo da sua ligação, dona André? É, sobre a água do São José dos Campos, que tem sexta-feira que não dá água em todo o bairro. É mesmo, está sem... Meu Deus do céu, me diga uma coisa, qual é o nome da sua rua? É, Rua Paraíba. Rua Paraíba, no São José dos Campos, está quase uma semana sem água. É todo o bairro. Todo o bairro também. Todo o bairro. Todo o bairro. Mas me diga uma coisa, desculpe até a pergunta, mas como é que está fazendo para tomar banho, para ir trabalhar? Pois é, tem que carregar água nas garrafas pet. É desse jeito? É desse jeito. E a Manaus Ambiental já disse o motivo? A senhora recebeu algum tipo de orientação? Nada, nada, nada. Nenhuma resposta de nada, sobre nada. Mas, dona André, se preocupe não que a gente já está entrando em contato. Quando a senhora está falando comigo aqui ao telefone, a produção já está aqui do outro lado. Ligando para Manaus Ambiental. Porque uma semana quase sem água é um verdadeiro absurdo. O pior de tudo isso é a população não saber o motivo. E ter que se submeter a uma situação degradante de andar quilômetros para encher garrafas pet e ter as necessidades básicas atendidas. Diga-se, muito básicas. Como, por exemplo, tomar banho. Porque lavar roupa não dá. Lavar roupa lá no São José dos Campos, na Rua Paraíba, é luxo. Tem que trabalhar, tem que estudar com a roupa suja. Produção, vamos entrar em contato imediatamente com a Manaus Ambiental e dar uma resposta até o fim desta edição para a dona Andréa do São José dos Campos. Obrigado a todos, São José, pela audiência. Zona Leste, em peso, ligada no programa Agora, o programa da sua comunidade. 11 horas 37 minutos, está na hora da Márcia Lasmar trazer aquele recado bacana, que você já sabe, todos os dias ela traz aqui para a gente. É sempre bom lembrar, Márcia, é com você. Com que corpo você quer chegar ao próximo verão? Emagreça 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Vamos ver os resultados obtidos por quem usa Lipomax? Sempre tive problema com obesidade desde a minha adolescência. Fiz várias dietas, porém todas sem sucesso. Uma prima minha com o mesmo problema me indicou o Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimido e o Lipomax shake, substituindo algumas refeições. Resultado, emagreci, hoje sou muito mais feliz e confiante, graças a Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. E Lipomax Shake é assim, gente, olha, prático. Vem em sachê e já possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. 11 horas 39 minutos ainda nesta edição. O programa da comunidade vai trazer informações sobre um protesto de taxistas aqui na capital amazonense. Eles fecharam a Avenida Mário Ipiranga em frente à Assembleia Legislativa do Estado para pressionar a Prefeitura a tomar providências quanto a um projeto de lei que reduz a carga horária de trabalho da categoria e, principalmente, ao esquema de placas aqui da capital. O Agora também traz, ao vivo, da Zona Centro-Sul de Manaus, as imagens, olha só, imagens do sorteio do programa Nota Fiscal Amazonense. Você que pede o seu CPF na nota já está concorrendo aos prêmios. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações ao vivo do sorteio. Quem sabe você que está aí do outro lado não é um dos ganhadores. Quem sabe eu também, né, Carlin? Já pensou, rapaz? Eu estou aqui transmitindo e ganho uma bolada no Nota Fiscal Amazonense. É tu que vai ganhar, é? Tu que vai, claro que pode. Todo cidadão de bem que pede o CPF na nota está concorrendo. 11h40 com imagens ao vivo da Cefaz. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco volta com essa e outras informações na tela da sua TV. Obrigado pela audiência e até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho